De repente, aparece uma luz muito brilhante ao sul, mais ou menos a sudeste, do lado do setor Locanha. E esta luz estava piscando. Eu comecei a filmar. Tenho mais ou menos meia hora de filme. Foi difícil filmar, porque as luzes se moviam, a câmera também é pequena, e não tem um zoom potente. Então foi muito difícil filmar alguma coisa visível. Carlos, Rodrigo e eu estávamos com microfones individuais. Então o que mais se ouvia eram as nossas vozes, mas no fundo eu dizia, Neste minuto, está se movendo rapidamente para a esquerda. E no fundo, oh, vejam, diziam as 30 pessoas que estavam atrás. Eu dizia, naquela altura não existem estradas. Tem água, que às vezes pode ampliar a luz. Mas a coisa estava no ar e se movia. E aí começamos a receber ligações interessantes, como, por exemplo, do corpo de bombeiros. Alô, bom dia. Alô, com quem estamos falando? Alô, Marcelo, onde você está? Com os bombeiros, na 17. Pode falar. Estava estudando e escutando vocês. Aí eu me levantei e também acabei me tornando testemunha desta aparição. Também está vendo? Não estou dizendo que seja um objeto voador, nem extraterrestres, não. Mas que era algo curioso e que tinha inteligência própria, não tenho dúvida. Depois de examinarem a fita de vídeo gravada em Santiago do Chile, em 17 de julho de 1997, e observando as luzes que saíam da imagem, os ufólogos chegaram à conclusão de que o OVNI visto diante da Cordilheira dos Andes liberava Foo Fighters. Foo Fighters são pequenas bolas de fogo, geralmente do tamanho de uma bola de futebol, que perseguiam os aviões de guerra dos dois lados durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, os pilotos dos caça-bombardeiros começaram a falar dos Foo Fighters, que poderíamos traduzir como caças de fogo, ou simplesmente os caça-fogo. Meio século mais tarde, os Foo Fighters continuam sendo avistados em diferentes partes do mundo, inclusive próximos de aeronaves velozes como o supersônico Concorde. Durante uma filmagem em altitude elevada, foi gravada casualmente esta imagem de um OVNI do tipo Foo Fighter, que segundo os pesquisadores, poderiam estar cumprindo tarefas de vigilância. Especialistas em defesa acreditam que algumas armas secretas dedicadas à espionagem podem ser confundidas com OVNIs. O jornalista e sociólogo chileno Raul Sor disse que essas naves espiãs são chamadas drones. Na realidade, os chamados drones são aparelhos voadores não tripulados. Existe uma grande variedade deles há várias décadas. A principal função dos drones é observar. Se um país ou uma força aérea quer vigiar o território de outro país, o mais sensato é enviar um desses aviões não tripulados e comandados por controle remoto para filmar e tirar fotos do que se deseja conhecer. São aviões pequenos que voam relativamente baixo e têm a vantagem de serem de difícil visualização. Mas muitas vezes esses drones, que são muito silenciosos, podem ser confundidos com o OVNI, porque as pessoas não sabem do que se trata. Este vídeo doméstico gravado por um menor de idade na cidade brasileira de Capão Redondo registra os movimentos de um objeto voador não identificado que parece estar sobrevoando o teto das casas. Ele parece seguir uma rota que muda à vontade, um comportamento que os ufólogos consideram próprio dos Foo Fighters. Perto da cidade de Santiago do Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, três jovens ufólogos chilenos realizam uma vigília junto ao rio Maipo. Eles pertencem ao Projeto Radar, uma iniciativa dos pesquisadores que buscam provas sobre OVNIs nas regiões do país consideradas zonas quentes, devido à frequência de aparições. Estamos preparando o equipamento para estarmos sempre atentos. Se avistarmos alguma coisa, gravaremos. Em apenas 10 segundos, 15 segundos ou 3 segundos, pode acontecer alguma coisa especial, fenomenal. E é por isso que estamos aqui. Após concluírem as investigações e análises com o auxílio de computadores, os especialistas fazem uma seleção de vídeos como esta, que consideram uma prova real das atividades dos OVNIs na Cordilheira dos Andes. Este, por exemplo, foi filmado na cidade de Punta Arenas, no extremo sul do continente, outra região considerada como zona quente pelos ufólogos chilenos. Esta grande estrutura com luzes que se deslocavam durante a noite sobre o teto das casas da cidade, foi filmada por uma jovem chamada Paula Munhoz, durante uma reunião de amigos. Este OVNI foi visto sobre a gruta de Milodon, perto de Punta Arenas, no extremo sul do continente. Este objeto voador não identificado foi filmado em Angol, na região sul do Chile, depois de ter faltado energia elétrica em toda a cidade. Este último vídeo foi gravado pelo ufólogo Mário Pizarro, em pleno deserto do Atacama, durante uma vigília, e é uma das principais conquistas do projeto Radar. Enquanto continuarem aparecendo OVNIs sobre os Andes, estes caçadores terão muito trabalho, procurando por provas que sempre são muito difíceis de obter. A América Latina não registra apenas relatos sobre aparições de ondas de OVNIs, mas também denúncias sobre casos de abduções, isto é, de sequestros praticados por extraterrestres. A saga do cabo Armando Valdés começou em 1977 e continua até hoje, adquirindo proporções de lenda. Estudado por ufólogos do mundo inteiro, seu caso é considerado um dos mais importantes de todo o planeta. Tanto que durante muitos anos circulou no Chile o boato de que Armando Valdés, após seu contato imediato com o OVNI, teria sido levado aos Estados Unidos, para ser submetido a diversos tipos de exames nos laboratórios da NASA. Raul Salinas serviu o Exército como voluntário, e era um dos recrutas que estavam na patrulha chefiada pelo cabo Armando Valdés. Ele é Raul Salinas. Ele é Ivan Robles Rivero. É o que assina Germán Riquel Meovale, Pedro Rosales, não me lembro. Humberto Rojas é outro membro da patrulha que, depois de muitas buscas, foi localizado e concordou em dar com exclusividade o seu relato dos fatos. 17 de maio de 77. Imagine. Veja, aconteceu em 25 de abril e saiu em 17 de maio. Era mais ou menos umas três da manhã. Rosales estava deitado no que chamávamos de telhado de madeira. Então, ele grita. Olhem, olhem o que vem vindo. E é claro que nós, ao ouvirmos como ele gritou, saímos, nós três saímos, nós quatro que estávamos dentro, e o cabo Valdés. E nós fomos indo assim, porque estávamos em uma parte descoberta da montanha. Fui assim, caminhando, e mais atrás, os outros dois homens que trocavam o turno disseram, o cabo, o cabo, olhe. Então, eu dei meia volta e olhei. Uma grande luz desceu. Desceu do céu. Saiu de trás da montanha. Nós estávamos de frente para a montanha. Saiu na noite e ficou na nossa frente. E foi para a montanha ali, na frente.